Esse nome brasileiro, na capital dessas Minas Gerais, está entrando no ar, o Pertão do Grafé. Produtos que você não encontra em qualquer lugar. Camisa usada do Timaya, suado. Você usa e chega no compromisso atrasar, 120 reais, Eduardo. O Pertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Anabolizante pra parte de cima, os braços ficam fortes, as pernas ficam finas, 65 reais. Anabolizante pra parte de cima, os braços ficam fortes, as pernas ficam finas, 65 reais. Vai adorar. O Pertão do Grafé. Macarrão instantâneo, miojo, miojo e minha manhã, 50 centavos. Macarrão instantâneo, miojo, miojo e minha manhã, 50 centavos. Macarrão instantâneo, miojo, miojo e minha manhã, 50 centavos, El Jaime. El Jaime não. O Pertão do Grafé. Boneca da Paris Hilton, mamãe vai adorar, ela já vem peladinha e mamadeira lotada de uísse, 90 reais. Boneca da Paris Hilton, mamãe vai adorar, ela vem peladinha e mamadeira lotada de uísse, 90 reais, Eduardo. Pega lá. O Pertão do Grafé. O Pertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Colchão d'água, pra você tirar onda com a sua namorada, 180 reais. O Pérdão Do Grafé. O Pertão do Grafé. O Pertão da Gulha do Grafé. Celular Samsung Sem Calção, São Biquíni Peladão Peladão, 299 reais. Celular Samsung, Sem Calção, São Biquíni Peladão Peladão, 299 reais. O Pertão do Grafé. Samsung. Camcando, Kathryn... O Pertão do Grafé! Opertão do Grafé. Cueca usada do Michael Jackson, já vem com cheirinho de criança, 44 reais, Eduardo. Cueca usada do Michael Jackson, já vem com cheirinho de criança, 44 reais, Eduardo. Pega lá, pô. Opertão do Grafé. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Coleção de CD do Roberto Carlos, graças a dito de platina da perna dele. Onde é que é isso? Coleção de CD do Roberto Carlos, graças a dito de platina da perna dele. Dito de platina da perna dele. Opertão do Grafé. Aparelho, aí pode, aí não pode, decide logo, meu pai tá chegando. Aparelho, aí pode, aí não pode, decide logo, meu pai tá chegando. Que três reais. O que você falou aí? Onda. Diz logo, aí meu pai tá chegando. Opertão do Grafé. Acabou? Calça de Adelé, só delegado, usa 79 reais. Isso não, parou. Calça de Adelé, só delegado, usa 79 reais. Pra apetecer mais um aí, só pra apetecer. Tem, tem, tem. Opertão do Grafé. Massa corrida, pedalar de natação, você pintar seu barracão, 30 reais. Opa. Massa corrida, pedalar de natação, você pintar seu barracão, 30 reais, Tony. Tony não, Eduardo, velho. Opertão do Grafé. A qualquer momento, tem mais.